Oferecimento Bom dia, o Vale Rural está começando. Veja no programa de hoje os cursos do Senar para esta semana. O uso do tremoço para melhorar a terra. Veja ainda uma reportagem especial mostrando o trabalho de recuperação do meio ambiente feito pela SESP, com o repovoamento dos rios com a piabanha e das florestas com aves nativas. Veja também a agenda rural e os destaques da semana. Bom programa. Produtores do Vale do Paraíba descobrem as vantagens das leguminosas. O tremoço branco é uma leguminosa de inverno, ideal para ser utilizada na entre safra, depois da retirada do milho para a silagem. O uso do tremoço já é comum em outras regiões do país, mas está chegando ao Vale do Paraíba este ano. Uma das áreas experimentais de tremoço branco na região fica aqui em Lorena, na fazenda São Miguel, de propriedade de José Raimundo Ferreira, onde são plantados 4 hectares da leguminosa. O engenheiro agrônomo João Paulo Varela é que está implantando esta leguminosa aqui na fazenda. João Paulo, como é a produção de massa verde do tremoço? Hoje a gente avalia que essa produção de massa deva estar em torno de 15 toneladas por hectare. Esse tremoço está com 90 dias de crescimento. A gente acredita que aos 120, 130 dias de crescimento ele deva atingir em torno de 30, 25 a 30 toneladas por hectare de massa verde. Essa é a leguminosa ideal para se fazer uma rotação de cultura? Em pesquisas que nós temos visto no Paraná, juntamente com o milho, a leguminosa que mais tem se aprovado para a rotação de culturas é o tremoço. Devido a sua capacidade de absorção de nitrogênio via esses nódulos, que são bactérias que fixam nitrogênio no solo. Isso acontece devido a fixação de nitrogênio atmosférico através das folhas que entram no nitrogênio, os quais são incorporados através das bactérias, que são esses nódulos, bactérias do gênero resorbium, que incorporam nitrogênio no solo. Esse nitrogênio é utilizado pela cultura do milho, que será a próxima cultura a vir após o tremoço, o que melhorará a produção do milho. Além da conservação do solo, através do controle de erosão, o tremoço tem vantagens como descompactação, incorporação de matéria orgânica, controle de plantas daninhas e ajuda a reciclagem de nutrientes no solo. Que resultado você espera obter com essa leguminosa? A gente espera melhorar o solo, essa aqui é uma área que a gente utiliza todo ano para plantar o milho, para fazer uma reciclagem no solo, para evitar erosão. Apesar de ser uma área plana, ocorre muita erosão aqui, então a gente vai entrar com esse tremoço, né, para no próximo plantio, a gente fazer o plantio direto. Além desta fazenda, outros três produtores de Lorena também estão experimentando a novidade e esperam alcançar bons resultados. Bom dia, amigos. Anote agora em sua agenda os nossos próximos negócios. Segundo o Leilocorte Mensal de Jacareí, dia 18 de outubro, quarta-feira, às 20h. Oferta de bezerros de corte Nelore, Nelorados, Mestiços e Fêmeas Leiteiras em Descarte. E na sequência, também estaremos ofertando Fêmeas Leiteiras Mestiças. Realização Púpio Leilões. Dia 25 de outubro, quarta-feira, durante a Expo Milk 95, segundo o leilão oficial Girolando. A oferta será de 55 vacas e novilhas de alta lactação, todas registradas na Assolete. Segundo o leilão oficial Girolando, durante a Expo Milk 95. Realização Púpio Leilões. Bem, amigos, e hoje ficamos por aqui. E não se esqueçam, mês de outubro é mês de vacinação contra a febre afitosa. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Dias 17 e 18, curso de vacinador em Jambeiro. Dias 18 e 19, curso de vacinador em Caçapala. Dias 19 e 20, curso de vacinador em São Luís do Paraitinga. Dias 20 e 21, curso de análise de própolis em São Luís do Paraitinga. Dias 23, 24 e 25, curso de combate a incêndio em Jacareí. Dias 24 e 25, curso de vacinador em São Luís do Paraitinga. Dias 26 e 27, curso de vacinador em Redenção da Serra. Veja no próximo sábado mais cursos do Senar na região. E daqui a pouco, os destaques da semana e a volta da Piabanha ao Rio Paraíba. Acontece de 22 a 29, em São Paulo, a Expo Milk. O evento reunirá cerca de 2 mil animais de 5 raças leiteiras. No último domingo, Eugênio de Melo realizou sua festa do tropeiro. Teve feijão tropeiro, desfile de cavalos pelas ruas da cidade, premiação da rainha do tropeiro e até homenagem com música inédita. Eu lembro, tenho saudade da luz do sangueiro. Era a única luz, meu carminho do tropeiro. O Núcleo Marcha Vale está preparando a exposição do Potro do Futuro, que acontece de 9 a 12 de novembro em Jacareí. E vamos agora à nossa agenda rural. Dias 19 e 20, em Pindamonhangaba, na Estação de Zootecnia, curso sobre proteção na seleção de bovinos de leite. De 23 a 27, em Pindamonhangaba, no Centro de Apicultura Tropical, curso sobre criação de abelha rainha. Dias 28 e 29, em Taubaté, no Gávea Hotel, curso sobre ervas medicinais. A piabanha está de volta ao rio Paraíba. Depois de um trabalho sério de pesquisa, a espécie está sendo multiplicada artificialmente. Há 50 anos, a piabanha reinava absoluta nas águas de Paraíba. A introdução do dourado, as represas e a poluição fez com que ela quase se extinguisse do rio. Em 1988, o pescador Miguelzinho de Caçapava pegou sete exemplares. Imediatamente, o senhor Wilson Diniz adquiriu os peixes e doou-os para a Estação de Piscicultura da SESC. Lá, eles multiplicaram a espécie e fizeram 400 reprodutores. Os reprodutores de piabanha são conservados em tanques grandes para melhoras de maturação. Após essa maturação, nós vamos coletar eles, escolher os melhores para a indução, aonde que vai vir para o laboratório. Após o laboratório, será preparado as dosagens de hormônio e feita essa aplicação, para que ele esteja, essa desova em aquário. Após a sua desova, os ovos são coletados e levados para a incubadora própria para essa incubação dos ovos. Durante 20 horas, já está tendo a eclosão das larvas. Após a eclosão, dois dias, ela já está se alimentando. Nós, então, vamos introduzir a larva de Curimbatá durante cinco dias, até que ela atinja aí dois centímetros. Após isso aí, fazer uma seleção e levar para tanques, já adubado, preparado para receber essas árvores, que vai permanecer em torno de 30 dias, para depois ser capturado e feito o repovamento no tributário do reservatório. Nos anos seguintes, a empresa realizou vários fechamentos, principalmente no Lago da Represa e nos rios Paraibuna e Paraitinga. Já foram lançados na água quase 400 mil alevinhos. A piabanha é uma espécie, né, que na fase jovem, ela é carnívora e depois, na fase adulta, ela muda seu hábito alimentar passando para herbívoro e frugívoro, que se alimenta de frutos e folhas, flores. Bom, é uma espécie que tem uma certa dificuldade na parte reprodutiva, principalmente no que se fala a larvicultura. A partir do segundo, terceiro dia, ela entra, ela apresenta um elevado índice de canibalismo. Esse é o maior problema que nós temos. A importância da piabanha para o Paraíba é a mesma coisa que o dourado em relação à bacia do Paraná ter sido. Sete anos depois, a piabanha finalmente volta ao local onde foi pescada. A viagem de volta dos peixes começa cedo, na estação de cicicultura, onde todo cuidado é pouco para que os peixes cheguem com vida até o rio. Os técnicos capturam os exemplares e fazem primeiro um achecado. Estão com média de 20 centímetros e 67 gramas. Eles explicam que o tamanho maior é para que os peixes tenham mais resistência às águas poluídas. Esses peixes que você viu aí são peixes criados aqui na estação. Estão sendo soltos de um tamanho que ele possa competir e sobreviver no rio. O único problema, como eu disse, seria a poluição do Paraíba. Que é um dado que a gente, por mais que a gente esmere, por mais que a gente crie o peixe, não depende da gente. Agora, o que a empresa pode fazer, a política da empresa, é tentar resolver o problema ambiental e recuperar essas populações de peixe que estão seriamente ameaçadas. Mil exemplares são embalados em sacos plásticos com colocação de oxigênio e embarcados em um caminhão para uma viagem de 60 quilômetros. A chegada em Caçapava é recepcionada por crianças e autoridades e curiosos em ver os peixinhos. Mais uma pessoa especial estava lá. Seu Miguelzinho olha com emoção a luta dos peixinhos dentro dos sacos. Por um bom tempo, ele contempla a cena, como se mais ninguém estivesse vendo aquilo. Depois das solenidades, onde os peixes tiveram até discurso, marcando o ato importante para a recuperação do Rio Paraíba, autoridades e estudantes fizeram a soltura dos peixes. Seu Miguelzinho, mais uma vez emocionado, estava lá. Junto com ele, seu Ney, também emocionado, fazia a parte que lhe cabe na história. Eu acho importante esse ato que a CESP fez, porque é um incentivo que ela dá aos pescadores da região em não depredar a espécie. Nós temos que devolver aquilo que nós retiramos do Rio. Todos os pescadores viajam dessa forma. Compra um pouquinho, solta, não. Dá o apoio à CESP e às outras empresas que produzem os alegrinos. É um ato que me deixa muito contente, muito satisfeito. Eu fico feliz mesmo. Não esperava isso. Depois de sete anos, ver o fruto daquilo que nós fizemos o sacrifício de coletar essas espécies, essas sete que abanham. Depois da festa, o Rio ficou sozinho novamente. Sozinho, não. Lá estava seu Miguelzinho a contemplar seu amigo de 60 anos e, por certo, a receber um agradecimento silencioso por um ato de tamanha importância para a recuperação deste rio que dá vida à região. Mais abaixo, um menino anônimo, solitário, observa o mesmo rio e nos dá a liberdade de questionar. Será que esse menino, no futuro, vai ter de volta um rio Paraíba como há 50 anos? Onde quem reinava era a piabanha e não a poluição? Iambu Chitã, Jacupemba e outras aves da Mata Atlântica estarão no próximo bloco. A SESC realizou mais uma soltura de aves nativas na Mata Atlântica. O local escolhido dessa vez foi a Reserva Florestal de Paraibuna. Na reserva, os técnicos da Seção de Animais Silvestres soltaram 13 Jacu Guaçu, 6 Jacupemba e 4 Iambu Guaçu. Todo o trabalho foi acompanhado por estudantes, autoridades, diretores da SESC e do Ibama. Segundo os técnicos da SESC, eles farão o monitoramento durante dois meses. É com grande satisfação que a SESC, através da Diretoria de Meio Ambiente, realiza hoje, de forma a marcar esse trabalho que visa recuperar um pouco da natureza que o homem, aos poucos, vai degradando para o seu desenvolvimento. É evidente que, dificilmente, a gente volta àquilo que era antes. É evidente. mas, existe uma preocupação muito grande da SESC em fazer com que a natureza seja respeitada e todas as suas obras respeitem a natureza. Os projetos são planejados e executados com essa finalidade. Todas as aves soltas foram criadas no viveiro da SESC de Animais Silvestres que a SESC mantém na Represa de Paraibuna. A SESC foi criada em 1984 pela empresa com o objetivo de desenvolver a criação de aves nativas da região, principalmente as ameaçadas de extinção. Por isso mesmo é que o imenso viveiro está povoado por Jacu Guaçu Jacupemba Macuco Iambu Guaçu Iambu Chitã Iambu Chororó e o Uru que está em fase de estudos de criação em cativeiros. O trabalho aqui tem dois objetivos principais. Primeiro seria preservar as espécies endêmicas da região principalmente aquelas ameaçadas de extinção e segundo é produzir aves que venham contribuir com o processo de reflorestamento da empresa. Aves são excelentes dispersoras de sementes então a gente está também contribuindo para melhorar o reflorestamento da companhia. O trabalho de procriação dessas aves foi aprendido durante esses últimos anos face a poucas informações existentes a respeito da criação dessas aves. O trabalho de criação de aves tem origem aqui nos viveiros de matrizes onde foram obtidas anos atrás através ou de doação de viveristas conhecidos no Brasil inteiro ou de doações de pessoas que até quando ficaram sabendo do nosso trabalho eram doáveis que tinham no fundo do quintal e a própria polícia florestal tem nos favorecido muito através de apreensão que eles fazem de caçadores comerciantes de aves. Então esse plantel foi montado desse plantel inicial dessas matrizes é recolhido o ovo no período reprodutivo esse ovo é levado para a incubação a incubação é artificial o filhote nasce ele tem aí todo um processo de aprendizado porque futuramente ele estará solto então a alimentação é especial é uma alimentação voltada totalmente ao que ele vai encontrar na natureza e tem um processo também de desenvolvimento da musculatura peitoral das asas principalmente eles são colocados em viveiros muito grandes e tudo isso para procurar fazer o melhor tipo de adaptação para a ave uma vez que ela vai ser introduzida na natureza ela tem que sair do viveiro apta a concorrer não só com os predadores e outras espécies que elas vão encontrar mas também aptas a procurar alimento e o trato digestivo dela está preparado para receber esse alimento que ela vai vai encontrar na natureza com 11 anos de trabalho a SESP já conseguiu soltar na região 860 aves de 6 espécies em serviços de monitoramento nas matas a equipe de técnicos do viveiro já detectou a reprodução de várias espécies recentemente em pesquisa conjunta com a USP comprovou cientificamente a reprodução do jacu guassu mas o viveiro de paraibuna está com problemas sérios para que mais uma espécie seja salva e temos aqui também a jacutinga que é uma das aves mais raras hoje no Brasil nós possuímos aqui 3 machos e estamos necessitando urgente de fêmeas para casalamento faz mais ou menos 6 anos que nós estamos procurando fêmeas a gente não encontra e o objetivo é o mesmo se a gente conseguir reproduzir nós tendemos soltadas na região e nossa reportagem acompanhou com exclusividade uma viagem dos técnicos da SESP para acompanhamento do Iambu Guassu na Mata Atlântica o trabalho de José Leite e Daniel começa logo na bagagem a pitos binóculos rede e milho para a terra o primeiro percurso é feito de bar pelo lago da represa de Paraibuna depois de uma hora navegando o próximo trecho é cumprido a pé por trilhas no meio da massa fechada duas horas depois um descanso para uma água e um cafezinho José Leite aproveita para mostrar a sua habilidade com fios de pássaro vou imitar a pomba margosa agora vou imitar a pomba legítima agora vou imitar a juritice agora o trinca-ferro mais uma boa caminhada e chegamos ao local desejado por José Leite que explica o motivo aqui há 20 anos atrás já não não existia titã mais aqui agora como tem uma mata em formação e o o ser humano parou de de cortar a mata então a mata está recuperando essa mata tem mais ou menos 15 a 20 anos e o titã é próprio disso numa mata de 15 a 20 anos em formação uma rede é instalada o iambu-chitã responde mas não chega perto vamos para outro local e o canto do iambu-chitã ecoa no maço e não aparece eles deixam milho na serva e vamos para outro local o chamado do apito é respondido por outra ave bem próxima de repente ela aparece rapidinha e some na mata assustada com nossa presença José Leite dá-se por satisfeito e voltamos para o viveiro onde José tem mais uma habilidade para mostrar a música que eu mais gosto mesmo é essa música aqui eu não troco eu não troco meu ranchinho amarradinho desse pó por uma casa na cidade nem que seja um bangaló eu moro aqui no deserto sem vizinho vivo só só me alega quando pia lá pra que ele escafundó é o iambu-chitã é o chororó é o iambu-chitã é o chororó por hoje é só o vale rural fica por aqui tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado se Deus quiser nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá se chega um vale de riquezas de crenças de gente de todo lugar é festa alegria do povo força e raça pra trabalhar plantando e colhendo a história criando o futuro do nosso lugar chão é forte terra encantada que as águas vem abençoar na beleza de ser natural esse é o vale rural vale rural